Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, exalta e bendiga o nome do nosso Deus por mais um dia. E já quero aproveitar este momento para trazer uma palavra da paz de Deus para o teu coração, que talvez esteja trilhando um caminho e não está entendendo. Os teus passos têm sido tão doloridos, a tua caminhada tem sido tão longa e desértica que você tem perguntado a Deus. Até quando você terá que prosseguir dessa maneira? O teu Deus, ele manda te dizer, você não foi parar no meio deste caminho por acaso, não. Deus tem um propósito na caminhada que você está fazendo. Foi ele quem te colocou aí onde você está. E ele se responsabiliza pela tua vida. Então não te preocupa, apenas obedeça e prossiga nesta caminhada. A Bíblia diz que um certo dia Deus resolveu tirar o povo da terra do Egito. Poderia ter levado por um caminho mais curto, sim. Mas a Bíblia diz que ele resolveu levar por um caminho mais longo e mais desértico. Porque sabia ele que quando a luta viesse sobre a vida do seu povo, eles iriam querer retroceder. Porém, estando em um caminho mais cumprido, eles veriam que não tinha mais como retornar para a terra do Egito. Na tua vida, Deus, ele não trabalha diferente. Olha só o que Deus manda te dizer. Ele te levou pelo caminho mais cumprido, pelo caminho mais desértico e até mesmo mais difícil. Porque ele sabia que você não poderia retroceder quando as lutas viessem sobre a tua vida. Você não poderia desistir quando as dificuldades chegassem na tua história. Porque tem promessa da parte de Deus para você lá na frente. É por isso que você não pode voltar no meio do caminho. Olha só o que é que o Senhor, ele fala ao teu coração que por vezes já pensou em desistir. Te põe de pé e prossegue a tua caminhada. Porque lá na frente tem promessa. Lá na frente tem providência. Você tem dito para Deus que está cansado. Você tem dito para Deus que não tem mais força para prosseguir. O Senhor, ele manda te falar. Ele renova as tuas forças. Ele cuida de você. A Bíblia diz que quando o povo caminhava no deserto, nem sequer as sandálias deles se acabaram. Nem os seus pés incharam no caminho. Olha só o que é que Deus manda te dizer. O que você precisa, ele vai se responsabilizar. Você não precisa se preocupar com aquilo que você vai necessitar neste caminho. Porque o teu Deus envia a providência no momento certo. O que você tem que se preocupar em obedecer. Ainda que a caminhada esteja difícil, ainda que a perseguição esteja grande, ainda que a luta esteja travada. Ainda que você por vezes não entenda porque que Deus te colocou exatamente neste caminho tão dolorido. Você vai ter que aprender a obedecer. Se levantar e prosseguir. Mesmo quando em você não tiver mais força. Porque é na força do teu Deus que você vai viver promessas. É na força do teu Deus que você vai alcançar milagre. Então para de pensar em retroceder para o lugar de onde você já saiu. Você sabe as coisas tremendas que Deus já operou na tua vida. Você sabe o sobrenatural que Deus já fez dentro da tua história. Isso que você está necessitando neste momento para Deus é nada. Então deixa Deus trabalhar porque no tempo certo ele vai surpreender o teu coração. O que você tem que fazer é não olhar para trás. É não largar o teu arado. É não pensar em desistir nem mesmo estacionar no meio do caminho. Deus te chamou para prosseguir. E é avante que você tem que ir. Prossiga. Este caminho tem propósito de Deus na tua vida. Esta caminhada dolorida tem propósito de Deus na tua história. Enquanto você caminha Deus cumpre promessas. Enquanto você caminha Deus entra com providência. Enquanto você caminha Deus faz milagre. Aprenda a confiar. Mesmo quando você não consegue entender o trabalhar do teu Deus. Entenda que Deus ele nunca erra. E ele se responsabiliza por aquilo que ele faz. Então se ele te colocou neste caminho. Confia. Que aquilo que você necessita vai chegar. Se você necessita de restauração no teu casamento. Vem. Se você precisa de restituição na tua vida. Vem. Se você precisa de algo sobrenatural. Vem. Porque aquele que te chamou não te abandona nesta caminhada de mãos vazias. Prossiga. Porque o Senhor te colocou neste lugar. Para cumprir propósito na tua vida. E te fazer alcançar promessas. Não desista do caminho. Não retroceda. Não tira o teu pé deste caminho. O que o inimigo quer é ver você lançando bandeira branca. O que ele quer é ver você abrindo mão da promessa. O que ele quer é ver você desistindo do teu milagre. Porque o caminho está longo, está dolorido, está difícil, está deserto. Está, mas você não está sozinho nesta caminhada. O teu Deus está contigo. E até que você alcance a terra prometida. Até que você alcance o teu milagre. Você irá provando das providências de Deus nesse deserto. Apenas confia. O teu Deus, ele não te abandonou. Não desiste do caminho. Tem promessa lá na frente. Tem milagre lá na frente. Está difícil agora. Mas o teu Deus está te sustentando. Porque ele é fiel. Guarda esta palavra no teu coração. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém?